Sejam bem-vindos a mais um vídeo, gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma coisa que aconteceu, uma coisa misteriosa que acabou de, tipo, ser postada no canal do Mais Monsters. É, eu acho que isso aqui vai, inclusive, ser uma série de vídeos lá no canal deles e eu vou sempre traduzir pra vocês, se for mesmo uma série de vídeos. E é uma coisa muito misteriosa, que eu acho que tem a ver com alguma ilha nova, alguma ilha de anomalias, porque como vocês podem ver, aqui em cima de mim tem uma logo nova, tipo, um departamento de anomalias de monstros. Mas é que aqui tá escrito Monster Anomalies, já aqui tá Monstrous Anomalies, então eu não sei qual que é o certo, né? Mas basicamente, Mais Monsters, Department of Monstrous Anomalies, Pitch a Thing. No caso, esse episódio é sobre a coisa encalhada. E, gente, é um vídeo bizarro, é um vídeo bizarro. Eu sabia que eles iam fazer isso alguma hora. Eu sabia, eu tava na cabeça, cara. Eles vão começar a fazer uns negócios bizarros no jogo. E eu adoro isso. E eu espero que isso aqui envolva muita lore. Vamos lá. Eu vou traduzir pra vocês aqui tudinho. O vídeo é bizarro, gente, ó. Olha só, introdução. Aqui a gente tem a introdução, ó. Parece algo que passaria na TV. É apresentado por... Ninguém sabe. Tá arriscado, ó. Deixa eu tirar eu daqui de cima, ó. Tá arriscado. Ninguém sabe por quem é apresentado isso. Acho que eu vou colocar eu aqui. Ih, eu não sei, cara, onde eu vou colocar. Porque em todo lugar vai ter coisa. Vou colocar eu aqui no canto por enquanto. Ó. Tá aparecendo os vídeos, os primeiros vídeos do canal, né? A gente MSM e tal. Introdução às Anomalias Monstruosas. Apresentação número 1 de 1. Não, 1.1. Então vai ter mais. Vamos nessa, ó. A coisa encalhada. O nome é MA904. MA904. Monster Anomaly. Né? Monster Anomaly 904. Essa é a 904. Então tem muito mais. A coisa encalhada. Tipo, é um objeto barra lugar. Então essa coisa... É SCP puro. Isso aqui é SCP, gente. É um objeto barra um lugar. E a classe Meso. Deixa eu ver o que é Meso. Não sei o que é Meso. Aí tem um símbolo aqui estranho, ó. Que símbolo é? Ah! Esse é o símbolo do planeta do... Do My Monsters, né? Uma rosquinha. Eu vou deixar todo o texto rolar. E aí eu traduzo depois, tá? Só pra vocês verem essas imagens aqui também, ó. Muito bizarro, cara. Agora eu vou começar a traduzir pra vocês. Vamos lá. Mesmo rodando aqui. Vamos lá, ó. Aqui é o seguinte. Tá falando, ó. Tem coisa aqui também, ó. Então eu vou começar a traduzir daqui, tá, gente? Ó. Borrou tudo. Vocês estão percebendo que tem muita coisa borrada, né? É porque são informações confidenciais. Deixa eu tirar eu daqui da frente agora. E eu vou começar a traduzir começando daqui, tá, ó. Vamos lá. Eu vou traduzir aqui em tempo real. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa tradução aqui, ó. É classificado, ou seja, eles sabem informações. E aí tá escrito aqui. Mantido sobre os... O que é ETs? Tá escrito... Não. Mantido sobre os olhos atentos de nossa agência governamental, digna de confiança, pra garantir a segurança dos cidadãos de anomalias. Tá muito ruim essa letra aqui. O tradutor não tá conseguindo pegar, cara. Deixa eu ver se eu consigo... Não, não consegui. Tá mesmo em 1080p, tá ruim demais aquilo ali. Então eu vou... Vamos pra baixo aqui, ó. E vai falar um pouco mais. Vamos mais fundo aqui. Ó. Os agentes foram designados pra uma praia particular a menos de 16... Aí não... Aí tá borrado, né? Kilômetros... É... A 16 quilômetros de... Aí não fala, né? O que que é? Tá borrado. Anomalia foi relatada por um agente que teve seu scanner de frequência do touro apitando enquanto dirigia na área. O touro é... O carro, né? E a titouro... Apitando enquanto dirigia na área em seu trajeto para o escritório do Doma. Doma. O que é Doma? Desde então, o agente foi punido por operar equipamentos fora de serviço. Aí tá borrado. Tudo. Aí não tem o que saber como ele foi punido. É medo, cara. Aí, vamos lá. Descrição. Descrição agora do objeto, né? Acredita-se que esta faixa de praia... É... Que tava passando ali, né? Enquanto eu tava rodando o vídeo. Acredita que esta faixa de praia tenha sido um local de contato de um ser de touros. Mano, que estranho, cara. Agora conhecido como MA-904. Descoberto primeiro, MA-904 é um tambor cilíndrico branco encontrado envolto em areia. O tambor possui um funcionamento interno mecânico complexo e pode suportar pressões de até... Aí tá borrado também. Então, é esse aí o objeto, tá? Esse aqui em cima de mim é o objeto. Esse é o MA-904. Que bizarro. Que bizarro, porque aqui, ó... MA-904. Mas aí eles mudam pra MA-0904. Ponto 1. Aqui também tá 0904. Mano, tem muita coisa... Mano, tá muito bizarro isso aqui. É SCP... SCP, cara. Ah, vamos lá. Vou continuando aqui. Traduzindo, cara. Onde... Ao contrário de outros objetos descobertos no Toros, não tem musicalmente propriedades imbuídas. Perto do colar do cilindro, parece haver um sintetizador de voz eletrônico. Circular feito de peças mecânicas facilmente acessíveis aos consumidores. Uma amostra de som foi capturada no local. Aí tá borrado. Gente, tem a ver com... Cara, é monstro, mano. Tem a ver com som. É pedaço de monstro isso? Cara, parece um bujão de gás. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ó, ó, o som, o som, o som. Caraca, caraca, caraca. Vamos nessa. Monstiloscope. Vamos ver, vamos ver. É o som, cara. É o nebulôzinho. Gente, é o nebulôzinho. É isso aqui do nebulôzinho? É? Eu acho que é essa parte aqui. Por quê? O que tá acontecendo? Não, vamos... Vamos lá, vamos avançar aqui já pro final. Não, não, a gente tem que ver as imagens primeiro, ó. Tá falando que tem pegadas, ó. Pegadas foram identificadas. Depois eu trago os... Ó, aqui, ó. É pedaço do nebulôzinho, cara. Eu tava vendo sem... Sem ter visto, gente. Eu tava reagindo... Eu tô reagindo ao vivo aqui com vocês. Gente, tem muita coisa escondida. Caraca. São pedaços do nebulôzinho. Tá, a gente vai... Ok, vamos traduzir isso agora. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Cara, que bizarro. Eu tô... Não, eu tô incrédulo aqui com o negócio. Vamos nessa. Supõe-se que as pegadas identificadas no local sejam do ser que habita o MA-904. Sim, que é o objeto, né? Parece ser uma sola arredondada com dois dedões proeminentes. Medindo a profundidade da pegada na areia, estima-se que a criatura possa pesar cerca de 285 libras. E aí tá... Tá borrado. Vamos ver quanto que é 285 libras. Mas, convertendo libra pra quilo, a gente tem 129 quilos. O nebulôzinho pesa 129 quilos. E, ó, realmente é a pegada do nebulôzinho. Olha o pé dele lá, ó. Caraca. Vamos lá, vamos continuar aqui. Material orgânico que se acreditava vir do MA-904 foi recuperado. No caso, é os restos do nebulôzinho, né? Fazer o quê? Os resultados do laboratório concluem que as células não estão mais vivas. Morreu. Mas ainda fazem parte do MA-904. Mas relacionado ao conceito de cabelo em humanos. Meu Deus, gente. O agente... Não tem nome. Deve ter morrido também. Se ofereceu pra coletar a amostra no local. E comparou a substância a um fluido não-neutuniano. O... Agente... Tem nome. Tá borrado. Relatou um efeito semelhante a alfinetes e agulhas em seus dedos. Mas relatou no bom sentido. Um exame de um mês. Após o contato. Não revelou grandes preocupações. Exceto o interesse repentino por ritmo... E blues. Caraca! Ele encostou... Na pele do nebulôzinho que ficou ali. Na gosma do nebulôzinho. E... E... Assim, não aconteceu nada de grave nele. Mas ele começou a ter interesse em música. Do nada. Interesse em ritmo. A cerca de 15 metros de distância dos três objetos... Havia duas toalhas de praia. O departamento os considerou não relacionados à anomalia. E simplesmente abandonados pelos banhistas. E tá borrado. Gente, pera. Tinha toalhas de praia. Ah, não, cara. Tá muito bizarro isso. Isso tá muito bizarro. Duas toalhas de praia. E tipo assim... Tava perto do objeto. Perto do nebulôzinho. E não tinha ninguém. E eles... Disseram que... Foi abandonado pelos pra... Nossa, mano. Nada a ver. Não tá... Não, isso aqui não tem nada a ver, cara. Não é possível. O nebulôzinho comeu eles. Aconteceu alguma coisa, gente. E aí tá borrado, ó. Eles tão escondendo a verdade. Eles tão sempre escondendo a verdade, ó. Não fala o nome do agente. Tá borrando tudo as verdades. Caraca, que muito... Mano, isso é muito bom. Isso é muito bom. Nossa, tomara que tenha vídeo disso. De mais monstro, cara. Os monstros tão invadindo a vida real? Como assim? Pessoal. Eu tô ansioso pra saber o que vocês pensam. Eu tô ansioso pra ver o que vocês vão falar. Eu vou soltar esse vídeo logo. Nossa, eu tô muito ansioso. Nos vemos aqui nesse canal, tá? Se inscreve. Se você não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos. Vou traduzir todos aqui. Adorei essa série aqui. Tomara que tenha mais, cara. Nebulôzinho. Caraca. Mano, olha lá. Tem até as marquinhas verdes dele. Não. Mais monstros. Que marquinha, por favor. Continua isso. É uma coisa aqui no fundo, ó. Não consigo identificar o que que é, gente. É uma coisinha de âmbar, ó. Tem uma coisinha de âmbar aqui. Tem uma joaninha do... Do escarasitar. Oxi. O que é aquilo ali atrás, gente? Tem alguma coisa aqui atrás. Eu não tô conseguindo identificar. Bom, é muita teoria. Agora vai surgir muita teoria por aí. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Ele já tá ficando muito grandinho. E nos vemos no próximo vídeo, cara. Eu tô ansioso pra... Nossa. Isso é muito bom. Nossa. Eu tô muito feliz. Vocês não sabem. Vocês não estão ligados. Meu hype tá muito grande pra isso aqui. Eu não sei o que é isso. Mesmo se isso aqui não for Ilha Nova. Eu adoro SCP. E só de... E disso aqui tá sendo misturado com... Com mais monstros. Eu já tô amando. Já tô amando. Nossa. Nos vemos no próximo vídeo. Eu tô muito animado.